Entendeu? Já dá pra falar? Ai 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 Continua Tô brigando Vai continuar Tá bom, esse é o server Minecraft Onyx BR Pra quem não conhece, claro que não conhece porque é novo Bom, nós estamos criando ele ainda, mas gostaria que vocês ajudassem a gente Dando ideias, coisas assim O primo vai mostrar ai como é que é o server, mais ou menos Ai aqui é o spawn, como vocês devem ter percebido Spawn Aquela coisa gigante ali é a casinha dele Pra você saber Ali logo a frente é o restaurante Atravessa na faixa, Gugu Ai é uma casinha pra comprar Se alguém quiser se habilitar Mostra ai o preço pra eles Bem baratinho Só isso Cinco mil coins Cinco mil coins Claro né, pra quem quiser Aqui, vira pra esquerda Opa Vai pra cima por favor Vai girando, vai girando Ai a área PVP Irem mostrar por dentro Ai você Ai o PVP 24 horas Ai tem monstros se você quiser matar algum Claro, você tem que se logar Na 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 área PVP Pagaram um pouco Eu tô pensando em fazer uma outra entrada pra essa área PVP Tá muito estranho isso Muito bem Daí tem um guarda Pra cortar pro inferno Talvez Ah tá isso E aqui é E aqui é A sala onde nascem os monstros É, o mob arena que tipo Tu aperta T barra Ah Tu Ah Depois eu conto porque tem que pagar Então Tem que pagar uns três coins pra poder Trinta coins quer dizer Pra poder atrair É Mas tu pode ganhar coisas variadas Tipo ouro, ferro Carro Diamante Também Que carro Ainda nem tem Carro de trilha Ah é Mas tu também Não vai ser muito utilizado Mas ganha Pois é Daí você não precisa ir com arma nem nada Ali pra dentro É Que você ganha É Você clica numa placa lá Daí você ganha É Você escolhe sua classe Ali é a loja Bobrão do Xander Nosso parceiro Também Ali bem do lado é um bazarzinho Que meu primo tá construindo Logo ali a frente é um posto de gasolina Aquela coisa gigante lá A casa dele Aí a montanha russa Peraí que ele vai Tá tentando voar Vamos testar a montanha russa Não tem carro For Tem que colocar Mas depois tu coloca Ali bem na frente é revendedor de carro Não dá pra ver De parabola E como vocês podem ver Montanha russa 3 dólares Coins Na verdade Estamos ajeitando algumas coisas Revendedor de carro Blá 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 Ah Por enquanto ainda não tem carro Mas vai ter Pois é Mas não temos Não temos absoluta certeza Mostra lá o aeroporto Agora irei mostrar a vocês a O aeroporto da cidade Não não Agora o hotel Ah tá Logo o lugar tem mais lei Ah tá Muito bem Lugar Pelo menos aprender lá dentro Nós temos um novo sistema Que muitos 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 Não conhece Servers não tem Que é de elevador É E é de elevador Peraí que ele tá aparecendo os pedaços Caralho Oleguru Ali fica a secretaria Logo a direita Peraí que aqui tem muito leque Aqui a Não Aí é a sala de recepção Aí é a secretaria Daí aqui a gente vai colocar um npc Ou qualquer Aqui os quartos vocês alugam e Ou compram É ou compram Ali é o elevador Depois mostra Mostra primeiro a piscina E aqui é a piscina Ah Tem uns trampolins For relax Mas só para vips Ah essa parte aí só que é para vips Trampolins Oh Não sabia dessa parte Hiha Aí é a piscina mais funda E daí depois logo ali do lado Tem essa daí Que é a menorzinha É Pessoa não se afogar Ali bem na frente fica um bar Fica um barzinho Para comprar comida Coisa assim Já ficou Claro Ai Daí que deu bug Deu Ai Ai Agora mostra como é que funciona o elevador Ai É que tu que está no comando Ah Ai Ok Vocês Vocês clicam com o direito Nesse aqui para ir para cima E clicam com o direito nesse para ir para baixo Daí vamos ir lá para o topo E o Topo da coça E o É um estacionamento Sim Mas isso nós acrescentamos depois É outro dia Pois o server está em produção ainda Agora Vamos mostrar o aeroporto Se eu consigo voar Até que enfim vou mostrar a minha área Ha Quer que eu chegue lá? Não Tá indo para o lado errado Eu só queria voar Tá bom Depois mostra a casinha ali por dentro para ver quem é que se habilita a comprar Ha Poucas pessoas É Ai aqui é a casa de um outro parceiro nosso É o Gustavo PC Ele tem um NPC É Guarda Não É por ai É só seguir reto Olha só Mudou de rua de novo Tá um viagre Aqui? Não Não Aí É Vê ó Segue reto Não sei Aí está o aeroporto Espera carregar um pouquinho Ali como da para ver no mini mapa da pista 33 Espera carregar um pouco ali Aí são os tags Venham aqui para ver melhor Vejam pelo canto aqui No canto direito bem em cima que tem mini mapa Dá para ver melhor Aí tem os gates Quem quiser Quem quiser Quiser não Para embarcar nos aviões Aí esses são os hangares onde vão ficar os aviões É claro Olha ele para dentro para mostrar as Aeroporto Não 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 Que É É Voa aí Do cima da parede Aí Aí Um pouquinho mais para o lado Não Para lá Aí Aí fica os Coisa para Fazer os check-ins Aqui as escadas rolantes Nós ainda não temos plug E Nem sabemos se existir Se existe É É Esse que é o pior Mas deixa Que coisa só subir Boa moleque Até mostra 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 lá por dentro da casinha Eu não lembro Eu não lembro Indo para a cidade É É É É É É É É É Entendi Pelo menos Pelo menos o teto não dá para passar Que é vidro É 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 Não existe Não existe Aqui tem um mini jardim Mini jardim Mini jardim Pequenininho Jardim Aqui uma sala de estar Por aí Ali é a cozinha Aqui né Uma cozinha A parte que tu mais gosta Aqui a cozinha Uma lareira de grande Uma lareirinha aqui A gente vai deixar algumas comidas Aqui Talvez Estamos pensando no caso É Que lag Do capitão Nós estamos pensando em fazer o server no host Que daí vai deixar menos lag Estamos pensando Nós vamos fazer É Já tá em andamento Aí tem um quarto Para duas pessoas Que eu nem falar No caso Aí é o banheiro Só pode se trancar por dentro É Claro Daí se estiver usando Liberou Saiu Foi Aí fica uma piscina Na sacada É Aqui tem uma piscininha Na sacadinha Fica lá Olhando para os nobão Se achando Tem poder É Ó Mais informações www.minecraftmaniacs.com.br Nosso site Acho É Nós ainda estamos criando ele Mas vai ficar pronto Bom é isso Eu vou ser Espero que tenham gostado Nós estamos melhorando ele Good bye Tchau Vamos ver como ficou a gravação É Então tem que dar uns edit Então apertou F9 ou F10